Olá senhoras e senhores, muito boa tarde nesse dia 29 de janeiro de 2023 Estamos exatamente aqui no quintal da nossa residência Para mostrarmos a vocês como se avalia um galo Para dizer se o galo está ou não sadio Eu comprei esse galo e esqueci de avaliar o galo Então, vou dar o galo aqui, Serginho Segura agora aqui, Serginho, filmando Então senhoras e senhores, está pegando bem, Serginho? Está pegando bem, irmão Está filmando o galo? Estou filmando Vem aqui a minha cabeça, para o povo ver como é a minha cabeça Está pegando aqui, quatro dedos, em cima da cabeça Muito bem, agora o foco do galo, Serginho Senhoras e senhores, esse é um galo muito bonito, um galo lindo e maravilhoso Esse galo aqui, ele tem isso aqui, é o esporão do galo, você está observando? Significa dizer que ele já tem uma muda Tira o dedinho daqui, amorzinho, bota bem aqui, Serginho Meu irmãozinho, dois anos mais novo Grande cinegrafista, isso aqui significa dizer que ele já tem no mínimo dois anos de idade Tá bom? Mas será se é verdade? Não senhoras e senhores Um frango novo pode colocar um esporão deste tamanho, ou pode um galo ter nascido mocho Ou seja, sem esporão e jamais bota esporão e você olha para esse aqui é um franguinho novo O que diz a idade do galo é aqui, você está observando abaixo da asa dele Você está vendo aqui, ele é um frango de muda, ou seja, ele já tem mais de 14 meses Já fez a repena, que alguns chamam de reforma, repena É a primeira muda que o galo faz Mas vamos aqui fazer um vídeo aqui, vamos mostrar para vocês avaliando Digamos que eu comprei o galo, eu comprei o galo, vou avaliar agora para ver se ele está salido Vamos olhar se ele tem placa, a placa é o câncer da garganta Se você ver algo amarelinho na traqueia dela, dele, câncer de garganta Não que o galo não tem garganta, tem traqueia, né? Está focando, Serginho? Bem, pegando bem dentro do bico do galo aí Tem alguma coisa aí, tipo parecendo um pedacinho de milho quebrado, alguma coisa amarela aí dentro? Não Tem não, né? Então o galo está sem placa, está sadio, né? Sadio Agora vamos observar as vistas desses galos, ver se tem alguma vista cega Não, esse olho está normal, a pupila também Esse também está muito normal Ó, faz isso, faz isso Totalmente normal, as vistas do galo e ele não tem placa, né? Agora vamos observar o que? A asa do galo Ó, está vindo normal, não foi quebrada, está totalmente normal A asa direita, agora a asa esquerda está bem normal, ó Soltando normal Agora vamos observar aqui Seria o joelho do galo O galo tem o joelho para trás, né? Se diz galinha Tem o joelho para trás Mas vamos observar aqui se ele tem caruara Caruara é uma doença que está bem aqui Foca aqui, Serginho Bem aqui no galo, ó É tipo uma casquinha de ferida Você pensa que é apenas uma feridinha, mas não Ela perfura toda a canela do galo aqui Todo o joelho do galo e sai do outro lado E o galo morre Não tem cura para caruara, ok? Quem disser que tem Está mentindo Você pode... Está equivocado Está equivocado Retira a palavra mentira É... Você apenas consegue É... Estabilizar a mesa Até que o galo tira alguns cruzes Mas ele vai acabar morrendo da mesa Então não tem caruara Não tem caruara Não tem placa Tem as vistas boas As asas boas, né? Agora observe Vamos observar Se ele foi tocado Porque o galo às vezes é tocado Ele briga com outro no quintal Ou já foi galo De combate Foi tocado e o cara recupera Aparentemente ele está normal Mas se você for bater Ele vai sentir o toque Para você saber Se ele Foi tocado ou não Está normal Você vai pegar no rabo E vai pendurar de cabeça para baixo Se ele for tocado Ele enrola o pescoço Se não enrola Porque ele está normal Estão observando Está focando nele, Sargin Estou No galo Estou No pescoço do galo Não enrola o pescoço Então está normal Totalmente normal O galo que nós compramos E todas as vezes Se você for comprar um galo Você pode avaliar o mesmo Assim Está bom? No mais valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E mais um vídeo legal Lembrando a todos Que hoje à noite Às 7 da noite Hoje sim Domingo 29 de janeiro de 2023 Às 7 horas da noite Aqui De fronte mercatista De orificade Guiar De fronte à casinha De Serginho Machado Nós teremos O encerramento do curso Onde você é feliz Em uma hora Aprende a ser feliz Em uma hora Hoje será uma festaça Grande festa No encerramento do curso Aprende a ser feliz Em uma hora Hoje às 7 da noite De fronte mercatista Figa orificada Guiar aqui na rua Luiz Maranjo Bairro Alvaro Fortaleza Ceará Nordeste Brasil América do Sul Planeta Terra Via Lá Que é sistema solar Universo Com mais valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí